Oi, meus amores! Hoje eu estou aqui com a Lia, que é maquiadora incrível, e ela é atualmente maquiadora da Smashbox. Ela vai me maquiar, vai escolher o que quiser fazer em mim, usar produtos incríveis, que eu já contei aqui pra vocês alguns, e usar lançamentos também, né? Sim, com certeza, gente. Ó a responsa! Imagina, ela é incrível, eu tenho certeza que vai arrasar. Fiquem ligadinhos aí! Vambora! E aí, Lia, me fala, o que você está pensando em fazer de make hoje? Vamos pensar. O que você está sentindo? O que eu estou sentindo, então? Eu acho que eu vou fazer uma pele iluminada, que eu sei que é sua vibe. Eu amo! Mas a gente vai fazer uma mudançazinha, e eu vou fazer um olho mais suave e um bocão. Amo, adoro, vamos lá. Bora! Vamos arrasar. Tudo começa com primer nessa vida, né? Principalmente falando de Smashbox. Eu uso muito! Muito maravilhoso. Eu também, eu uso pra tudo, e vocês vão ver agora, né? Ele, pra hidratar a pele no começo da maquiagem, é incrível e super prático. Espirradinha. E é super interessante. Caindo coisa boa, é maravilhoso. Caindo coisa boa, maravilhoso. É maravilhoso. Eu uso no final da maquiagem, mas ele pode ser usado também no início da maquiagem, porque é um primer. Exatamente. Ele já hidrata a pele e ele ajuda a fixar a maquiagem por muito mais tempo. Ai, ótimo. Depois, durante o dia também, pra refrescar a pele. Ah, legal! Ai, que máximo! E aí, depois do primer water, como a gente tem vários primers, agora eu vou usar um primer novo, que eu tô apaixonadíssima. Ah, não. Gente, eu vejo raios assim, ó. Já olho, o negócio brilha, é maravilhoso. Brilha muito. Amo! Esse é o nosso primer radian. Ele tem uma corzinha um pouco mais quente, então daqui a pouco, né, que vai entrar o verão, a gente quebra um viado. A gente não vê a hora, é maravilhoso. Na hora ele brilha um pouquinho, mas depois a base tira todo esse brilho, né? Ele fica só um vício de pele saudável. Olha o look glow que o primer dá. Mas, né, se a pessoa, enfim, tiver medo de passar ele no rosto inteiro, a gente pode passar só nas têmporas, no ossinho do nariz, nos lugares que a gente gosta de iluminar. Isso antes ou depois da base? Antes, depois da base. Ah, legal. Ele tem um iluminador fraquinho. Pele preparada. Agora a gente vai pra base. E eu vou usar a nossa Estúdio Skin. É maravilhosa. Ela é maravilhosa. Eu uso também todas as maquiagens da vida. Além dela ser incrível pra foto e vídeo, né, como tudo da Smashbox, ela tem 15 horas de duração e não sai. A gente gosta dessas informações. Deus. 15 horas de duração. Adoro. Adoro. Muito resistente à água e ela é mais sequinha. Então, assim, mesmo que a pele seja oleosa ou mista, ela segura bastante. Ai, ótimo. Maravilhoso. Ai, é tão gostoso essa maquiada. Não é. É tipo um carinho. É um carinho. Carência, né? O que eu gosto de fazer, às vezes, também, quando eu tô passando a base, é espirrar um pouquinho de primer water no pincel. Ah. Ou na esponjinha, que ajuda a diluir ela. E a gente consegue fazer camadas mais fácil. E agora você vai usar o quê? Agora eu vou usar um primer pra região dos olhos. Ó, e já dá uma luminosidade. E agora, antes do corretivo, eu gosto muito de usar um corretor de cor. Se ainda tiver alguma espinha no rosto, algum ponto de vermelhidão localizada, a gente tem esse lápis verde também, que é incrível. A gente passa bem pouquinho pra ele não ficar super verde, né? Esfuma bastante. E aí, depois a gente vem com o corretivo em cima. Este bonito aqui, que é da mesma linha da base. É incrível. É 24 horas. 24 horas de duração. A gente gosta. Vai aumentando as horas aqui. E a prova da água. A qualquer momento vai virar alguma coisa de 36 horas, outra de 48. Então, pra finalizar a pele, eu vou passar um pó. Como é uma make iluminada, eu vou passar só na zona T. Com esse pincel aqui, que ele varre realmente o pigmento. Então é só pra selar mesmo. Tá, ótimo. Essa paleta da Smashbox é bem incrível, porque ela tem os tons frio e quente. E aí, juntos, eles dão uma sombra bem real pro rosto. É, legal. Aí, contorno tem que tomar cuidado pra não ficar quente demais ou frio demais, né? Exatamente. Tem que ter um joguinho aí. Eu vou começar com o tom mais frio da paleta. Uma coisa que eu gosto bastante de fazer também é passar o contorno dando batidinhas, assim. E aqui no maxilar, eu faço sempre o contorno. Então agora eu vou passar o bronzer bem acima do contorno. Isso traz mais vida pro rosto, né? Amo. A gente gosta de vida. E se vocês gostarem de contornar o nariz, aí eu gosto de pegar um pouquinho de cada um dos tons com um pincel menor e vir aqui bem na lateral docinha do nariz, em linha reta e depois esfumar pra lateral. E essa paleta também tem um iluminador, mas esse iluminador, ele é acetinado, então ele não dá um super brilho. Chique. Acetinado. Acetinado. Agora com a pele pronta, vamos fazer o olho em poucos passos. Amo também. Gente, antes eu quero mostrar essa paleta. Olha que maravilhosa. Eu adoro selar o primer que a gente passou. Fecha o olho um pouquinho. Com uma sombra mate, mais clarinha. Com essa mesma sombra, eu vou marcar a raiz do cílio embaixo. E no centro da pálpebra, eu vou passar um bronzer, que é lindo, que é esse aqui. Fecha o olho aqui. E aí, pra deixar a raiz do cílio mais definidinha, eu vou passar esse tom, né, que é um marrom mais escuro. Agora, nenhum olho é um olho sem muita máscara de cílios. Mas muita. Muitas camadas. A gente ama. Amo. Nossa, manda ver. A gente falou que ia fazer um bocão. Vamos passar um batonzão agora. Batonzão. Amo essa cor aqui. Eu quase não uso. Vamos lá. Vamos ver. Vamos lá. Experimentando coisas novas. Essa é linda a cor, hein? É linda. Essa é a Girl Gang do nosso Always On, que é esse batom líquido mate maravilhoso. E ele fica aveludado. Não sai. Fica com esse acabamento que tá. É o seu super aveludado, nossa, incrível. E ele não resseca os lábios. Ai, melhor ainda. E agora deixar aquela bochecha o quê? Apetitosa. Curadinha. Glow, eu quero glow, muito glow. Glow, muito glow nessa vida. Esse aqui é o lançamento babado, que é a nossa paleta de iluminadores. E é maravilhosa. Eu vou passar aqui, ó. Na ponte do nariz. E agora, mamãe, essa make vai durar a noite toda. Quero trabalhar assim amanhã. Pode jogar bastante. Eu adoro. Tô eu aqui de bocão pra vocês. Iluminadíssima. Make maravilhoso da Lia. O que eu acho legal é que a gente aprende muita coisa diferente vendo outra pessoa maquiar também. Eu acho que isso é uma dica muito valiosa pra vocês. Ai, amei o convite. Eu amei. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Super beijo. Até mais. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti